Música Aconteceu no Céu Centro de Educação Unificado Aulas de Cultura e Arte Urbana na batida do Hip Hop Com o apoio da Secretaria de Cultura e com o objetivo de fornecer aos educandos experiências com os elementos artísticos para a prática do Hip Hop em especial dança, break e o grafite As oficinas estão acontecendo aqui no Céu irão acontecer também em mais duas instituições da cidade na Abaco, na Zona Sul e também ali no Mujolinho e aqui no Céu elas estão acontecendo das duas às três e meia da tarde todas as segundas e quartas-feiras Oportunidade para os participantes adquirir conhecimentos corporais, intelectuais através dessa arte A faixa etária para participar é a partir de 11 anos de idade Os interessados aí pelo projeto é só comparecer aqui no Céu, tá? A biblioteca fica aberta direto, entrar em contato conosco, tá? Mas é só entrar em contato aqui com o Céu, né? O Centro de Educação e Arte Unificado por meio da biblioteca e aí já vai descobrir como se inscrever ou então é só chegar na oficina que a gente vai estar aí de braços abertos O projeto esteve paralisado durante a pandemia e agora com o retorno das aulas tem atraído muitos participantes Quem participa garante que vale a pena o aprendizado pois é uma nova forma de praticar o hip-hop com professores capacitados Desde a primeira vez que teve o projeto aqui eu estava presente também e foi uma forma onde eu conheci o hip-hop e não só uma forma de dançar, não só uma forma de expressão de dança mas também grafite, rima, DJ também, quero aprender a discotecar em breve Ah, para todo mundo estar sendo legal porque todo mundo estava com saudade do hip-hop todo mundo estava querendo voltar por causa da pandemia e não podiam voltar aí por causa que eles voltaram a volta do hip-hop e todo mundo está gostando agora As oficinas estão abertas, são gratuitas, estão abertas para quem quiser aparecer como o projeto ainda está no início, ainda tem bastante vaga nós estamos com aproximadamente 15 alunos mas tem vaga tranquila para mais 15 alunos aí Música